Vanessa comemora a conquista recente de um cartão de estacionamento especial para ter mais facilidade ao transportar o filho de seis anos que é autista. Esse aqui é um dos documentos que eles possuem o direito. Poderia vir mais estilizado porque aqui só demonstra a cadeira de roda e o autismo é uma deficiência invisível, pelo menos que contenha um símbolo. Mas já é um grande ganho, porque essas crianças e jovens precisam dessas vagas. Não sabemos o momento em que uma crise é desencadeada. E ter esse acesso fácil de saída para tirá-lo do ambiente que está desestabilizando é de suma importância. O direito do autista à vaga especial em estacionamentos veio à tona depois que uma influenciadora digital publicou um vídeo zumbando da existência das vagas. Gente, olha isso aqui. Agora tem vaga exclusiva, vaga exclusiva para autista. Cara, o mundo está muito difícil. Eu quero saber quanto vai ter vaga para gordo estressado. A influenciadora é Larissa Rosa. Após a fala, a mãe dela, que está bem ao lado, chega a pedir para ela parar. Larissa, você não vai fazer isso? Vou fazer sim, Vânia. Vou, vou e não vou te expor. Qual o problema do autista? Eu não tenho nenhum problema com o autista. Achei até que era vaga para... O vídeo foi postado numa rede social da própria blogueira e rapidamente viralizou. Meu Deus, mas é o que me faltava. Vaga para mim nunca tem. Eu vou lá na prefeitura, porque eu estou saindo com ela da loja, sabe? Então a gente vai ver se consegue uma vaga para gordo estressado. Quem sabe? Eu acho essencial. Horas depois, a influenciadora digital pediu desculpas e disse que tudo não passou de uma brincadeira sem graça. Não é isso que eu queria, não é isso que... A brincadeira, gente, é tipo muito ruim, péssima, horrível. Mas como se eu estivesse assim, sentada na mesma cozinha. Então eu não estava pensando no que eu estava falando, assim, se, nossa, se tinha alguém envolvido. Eu nunca falaria isso, assim, tipo, politicamente. A polícia abriu um inquérito para investigar o caso. Testemunhas já começaram a ser ouvidas. Na próxima semana, a blogueira e a mãe devem prestar depoimento. Famílias de pessoas com autismo já procuraram a delegacia para prestarem declarações que se sentiram ofendidas e se identificaram como vítimas. É importante ressaltar que existe uma lei federal que trata e qualifica o autismo como um tipo de deficiência para fins de enquadramento nos direitos previstos nesse estatuto específico. O cartão para a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida traz esse símbolo do cadeirante. Mas ele também inclui gestantes, mães com crianças de colo, super obesos e autistas. Incluídos entre os beneficiados pelas vagas especiais em 2012. Basta você ter o laudo médico, o próprio médico particular seu, não precisa ser o médico necessariamente do SUS. Uma vez tendo os documentos, juntamente com os documentos pessoais, que é o RG, o CPF e o comprovante de endereço, pode fazer o pedido pelo site da Prefeitura de Goiânia. Lá você tem a condição de fazer a solicitação, anexar os documentos. E lá mesmo você vai escolher qual local você vai fazer a retirada desse cartão em uma das cinco lojas de atendimento da Prefeitura de Goiânia. Em Goiânia já foram emitidos quase 78 mil cartões de idosos e mais de 15 mil cartões para pessoas com deficiência. Esses cartões devem ser renovados a cada cinco anos. Exceto no caso das gestantes, mães com crianças de colo ou pessoas com mobilidade reduzida temporária, cujo cartão tem validade de apenas um ano, mas também pode ser renovado. E mesmo as pessoas que têm direito a essa vaga especial, correm o risco de serem multadas. Isso caso deixem o carro estacionado sem o cartão à mostra. E a multa é gravíssima. São sete pontos na CNH e 293 reais. Neste shopping, além das vagas oficiais para idosos e deficientes, a administração tomou a iniciativa de criar vagas exclusivas para gestantes e autistas. Com desenhos coloridos, elas são uma gentileza que também tem o objetivo de estimular o respeito a quem tem direito a esse benefício. A forma que a gente encontrou de levar um pouco mais de carinho e receber com mais carinho ainda as pessoas que têm o espectro autista e suas famílias.